O governador Romeu Zema anunciou no Twitter que para amenizar os efeitos da crise provocada pela pandemia da Covid-19, vai sancionar o congelamento do IPVA 2022. Com isso, os valores serão os mesmos cobrados este ano. Duas pessoas morreram e 34 ficaram feridas em um acidente na BR-381, em João Monlevade.